Olá amigos pescadores, eu estou aqui para falar para vocês sobre uma isca que está fazendo sucesso por todo o Brasil dos viciados em traída. Pode-se pegar outros peixes predadores também, mas em especial atraídas. Trata-se do sapito Marine Sports by Johnny Hoffman. Tem o sapito de 5 centímetros e temos o sapito de 4 centímetros. O menorzinho para traídas até 1 quilo e pouquinho e o maiorzinho para traídas de 1 quilo e pouco para cima. Você pode até pegar uma traída menor, mas está aqui, dois tamanhos. Está havendo uma pequena dúvida nas pessoas que estão adquirindo o sapito e eu quero dar algumas dicas para o uso mais eficiente dessa isca. A começar pelo conjunto, é uma isca leve. Você poderia estar utilizando uma vara de carretilha ou uma vara de molinete de 6 pés a 7 pés na faixa de 12 a 14 libras. É um equipamento, ação rápida, é um equipamento ideal para isso. Então vara longa, arremesso mais longo, a maioria dos pescadores de traída se pesca desembarcado em pequenos lagos. Aqui eu estou com o molinete Venatro 1500, pode ser o 1000 até o 1500, molinete Venatro 1000 a 1500 ou molinete Rebrus da Daiwa 1500, 2000, ok? Linha multifilamento 20 libras, de 15 a 20 libras. E eu não... é muito importante que eu vou falar aqui para vocês. Não usem cabo de aço no sapito. Usem líder de Flu Carbon, tá? Olha aqui, comprimento de um palmo. Se der uma puidinha aqui, eu corto. Eu posso fazer ele até ficar nessa distância de 10 centímetros que ainda vai estar... vou ter segurança na dentição da traída, tá? Por que não usar cabo de aço? Para que a isca nade mais naturalmente e que tenha um nado melhor, tá? Então no sapito maior, eu uso 0,62 milímetros. No sapito de 4 centímetros ou menor, eu uso de 0,42 a 0,50 no máximo. Então um pedacinho aqui, um palmo. Para quê? Para que se der uma puida com alguma traída maior, você pode cortar e ainda pode continuar usando esse mesmo líder até ele chegar nessa distância de 10 centímetros, ok? Então um empatezinho, tirem o cabo de aço, não utilizem cabo de aço nem flexível nem rígido e optem por Flu Carbon, tá? Existem dois trabalhos legais para você fazer com o sapito. A primeira informação a fazer com o sapito, para dar para vocês, é que o sapito, ele é composto por... o sapo é rígido, com um pequeno rátling aqui e um anzol, o edgap, tá? Que vem com esse grubezinho de pata dupla, de rabinho de duplo tail, tá? Que é em formato dos pezinhos da ranzinha. E o anzol, ele vem escondido aqui na ponta da nossa soft. Por quê? Porque uma das razões de nós termos criado essa isca, da concepção dela, é você poder pescar no meio da vegetação, tá? Então, por exemplo, aqui, a ideia de ter essa nossa borrachinha, nosso grube, na ponta da anzol escondida é justamente para isso aqui, ó. Quando encontra essa situação. Então, vegetação, tá? Aqui com o título de demonstração, temos aqui um capim. A gente pode jogar lá no meio do capim e podemos ir trazendo a nossa isca no meio do capim, sem ela se enroscar, ó lá, ó. Tá? Então, notem que ela passa no meio do capim, sem ela enroscar. Vou jogar de novo lá, ó. É para isso que foi desenvolvido o sapito, ó. Para você poder pescar lá no meio da vegetação, que a traíra gosta de estar lá, ó. A isca está vindo lá no meio, ó. E a isca, notem que não enrosca, ó. Ela não prende anzol. Quando a traíra bocar, aí aquela borrachinha vai sair, tá? Então, vocês já entenderam o porquê disso. Caso você vai pescar num lago que não tem a vegetação, mas tem incidência de traíra, você não precisa nem esconder a ponta do anzol aqui na borrachinha. Você pode simplesmente deixar já para fora, assim. Não tem problema nenhum, não. A razão de a gente esconder a ponta é quando eu quero jogar no meio da estrutura da vegetação. Não tendo, pode ficar assim, tá? Agora é o seguinte, como trabalhar o sapito? O sapito não é um popper. Vamos falar que ele é um popper suave, sutil. Preste atenção nos dois trabalhos mais eficientes no sapito, ó. Vara longa, ó. 6.6 pés. Vara vernáculo SE, ó. Arremesso longo com uma isca leve, ó. Tá? Então, o que acontece? Aqui na minha mão. Eu só vou recolher, ó. Não preciso fazer nada, só recolho. Agora acompanha a isca lá. Ela vem dando uma balançadinha. Vamos fechar bem a nossa imagem para vocês olharem. Vamos de novo aqui, mais pertinho, só para nós mostrar bem. Só recolhimento, ó, amigos. Só recolhe. Pode ser um pouquinho mais rápido. Se ela estiver ativa no dia da pescaria, pode ser mais rápido. Se estiver menos ativa, mais devagarzinho, ó. Ela vem dançando sozinha, ó. Esse recolhimento contínuo já atrai o nosso peixe. Quando ela está muito ativa. Às vezes a tarefa está mais maior. Daí a gente vai fazer o segundo trabalho, ó. Arremessou. Aí eu vou fazer trabalho de recolhimento lento, enquanto aqui em ponta de vara. Vou fazer uma azarinha. Dêem uma olhada lá, ó. Para. Para. Ó, recolhimento. E paradinha. Recolhimento e paradinha. Ó. Ó como analisaram, ó. Vai para um lado e para o outro, ó. Então você faz esse trabalho. Trabalho mais lento, quando o peixe está manhoso. Toquezinho de ponta de vara. E recolhimento mais lento. Dá uma paradinha e recolhe. Quando a bicha está para comer mesmo, amigos. É só arremessar o sapito e recolher direto assim, ó. Ele já pega o peixe. Só recolher e já jogar. E recolher ele já vai atrair a traíra. Então eu acho que está claro o trabalho correto do sapito. Porque você pode estar pescando as suas traíras agora. De uma maneira e outra coisa, né. Diz que é rígida. Traíra não vai furar isso aqui não, amigos. E no pacotinho dela, lembrando, sempre vem com uma. Vem duas a mais. Dois grubizinhos a mais para você usar como refil. Tá aí, amigos. Esse é o sapito. By Johnny Hoffman da Marine Sports. Uma isca espetacular e muito atrativa para as nossas amigas dentuças traíras. Pescadores de todo o Brasil estão fazendo o maior sucesso com o sapito. E agora já sabem como trabalhar de forma correta e atrativa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto